Quinta-feira, 15 de fevereiro, em Quando o Chama o Coração. Elizabeth e Rosemary discordam sobre a maneira de compartilhar notícias preocupantes sobre as minas de carvão. Elizabeth percebe uma mudança em Lucas. Jerome age de forma desonesta para reativar as minas, deixando a cidade em frenesia. Enquanto isso, Henry toma medidas drásticas para impedi-lo. O resumo de Quando o Chama o Coração é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV para não perder as próximas emoções de Quando o Chama o Coração, compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações.